Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo aí diferentão, que vocês super me pediram lá no Instagram Que é um vídeo sobre edição de fotos Eu não costumava falar muito sobre isso, mas muitas amigas minhas têm me perguntado sobre como eu edito as minhas fotos As fotos que eu edito pra elas, muitas pessoas têm me perguntado que filtro elas usaram Então eu coloquei lá no meu Instagram, antes e depois de uma edição que eu fiz E vocês amaram e me perguntaram muito qual foi o aplicativo que eu usei Principalmente por ser um aplicativo gratuito Que é só você aprender a usar as ferramentas dele, ele é super tranquilo, super fácil E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Então eu vou pegar uma foto, duas fotos que ainda não foram pro meu Instagram Pra mostrar pra vocês como eu edito as minhas fotos, tá? E como é que eu deixo uma foto que era super escura, super clara e com uma nitidez muito boa Então vamos começar Então vamos começar a edição de duas fotos Vocês vão ficar bem surpresos, eu acho, com o resultado, com o antes e depois Então a primeira coisa eu vou abrir aqui Vocês podem ver que tem vários apps de edição Tem alguns que inclusive no meu celular que não estão aqui Mas o app que eu quero mostrar pra vocês é o Snapseed Ele já é bem faladinho aqui no YouTube, mas muita gente não conhece Então ele é o app que eu vou usar pra editar tudo, ok? Então vamos lá Abrindo o Snapseed, vai abrir uma foto que eu acabei de digitar Que é a capa do vídeo que eu postei E nós vamos abrir uma foto, gente, que vai ser uma transformação à edição Vamos lá Bom, gente, vamos começar Eu abri a foto aqui Como é que você faz pra abrir? É só clicar aqui em abrir Aí vai aparecer as opções pra você abrir a sua foto Como vocês podem ver nessa foto, ela tá bem escura Mal e mal dá pra ver meu rosto Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir aqui em ferramentas e nas curvas Tem várias opções que ele próprio te dá pra você escolher Que parecem tipo filtrozinhos Mas eu gosto muito de vir aqui no neutro e mexer na curva eu mesma Se eu coloco ela pra cima, ela já dá uma clareadinha na foto O próximo passo vai ser vir aqui nas ferramentas E eu vou clicar aqui em HDR Escape Eu não gostava muito do HDR, mas ele que tem mudado as minhas fotos Olha só a diferença que ele fez com um simples Olha só, gente, é muita diferença E já dá uma clareada no rosto incrível Você pode ajustar o HDR Eu deixei esse exatamente como ele colocou automático O próximo passo é vir aqui em retrato O que essa função faz? Ela vai clarear o seu rosto Exatamente o seu rosto Então você tem várias opções Pode parecer... Olha só, esse aqui fez muita diferença Clareou bastante o meu rosto Eu vou aumentar aqui o brilho do celular Pra ver se fica melhor um pouquinho de você enxergar Então clareou muito, muito, muito o meu rosto Mas aí você tem que ver o que vai combinar com a foto no total Não adianta você só clarear o seu rosto E o resto da foto ficar esquisitinho Então eu vou testando Eu vou usar essa aqui que é a combinação 2 Já fez bastante diferença no meu rosto Só pra você, a gente, começar a comparação Essa é a foto como tá até agora E assim ela era antes Já tá super diferente O céu já tá com super efeito O rosto mais destacado As cores da minha canga que eu amarrei Como saída de praia Também tão começando a aparecer Então Agora que vem mais uma mágica Que eu adoro Que eu venho aqui nesse seletivo Eu não sabia usar ele muito bem Até pouco tempo atrás E ultimamente ele tem realmente também mudado Um pouco o meu conceito na edição de fotos O seletivo o que você faz? Você clica no ponto que você quer Fazer alguma mudança Você tem a opção de mexer no brilho Se você deslizar pra cima ali Contraste, não sai na saturação E na estrutura No caso dessa parte aqui Eu vou aumentar o brilho E daí você pode pinçar Pra aumentar o alcance Desse aumento de brilho E eu vou botar esse aumento Nos dois lados Faz muita, muita, muita diferença Gente, muita Agora eu vou colocar aqui No céu, nessa partezinha Que tá mais amarelinha Eu clico ali E eu vou pra saturação E eu vou saturar bem Ó como já fica bem mais amarelo Como era antes E agora dá muita diferença Eu vou colocar na minha perna E eu vou saturar a minha perna Pra ela ficar mais bronzeada Aqui você tem que tomar um cuidadinho Pra você não ficar laranja Tá bom? Eu vou vir aqui no céu de novo Vou botar mais um E eu vou aumentar o contraste desse céu Pra ele ficar ainda mais diferentão Mais bonito Eu vou colocar aqui agora Na nuvem E vou aumentar o brilho dela Ó, vai ficar bem branquinha Eu vou aumentar aqui E agora... Bom Com esse seletivo Você pode mexer em todas as partes Da foto Sem problemas Eu vou dar uma saturadinha No mar Também Que a gente gosta De um marzinho azul, né Então a gente dá uma saturada nele Opa Volta pra minha perna, querida Vou dar uma saturada no mar Nos dois lados do mar, né Ai Ó Já mudou muito a foto Mas muito mesmo Muito E agora eu gosto de vir de novo aqui nas curvas, tá E eu vou aumentar, clarear mais um pouquinho E daí o que acontece? Eu apareci na foto Agora vocês conseguem me ver na foto, ó Que antes ninguém me via na foto Só via areia e um céu super claro Então agora é possível me ver na foto E vou mostrar mais uma função que eu gosto muito Tem várias, como vocês conseguem ver Tem muitas funções Que é essa aqui, ó Que é o pincel O que o pincel faz de mais legal? Eu gosto de vir aqui na exposição Eu vou diminuir um pouquinho Mas tem várias intensidades Eu vou botar uma intensidade alta só pra vocês verem Olha só como clareia Você pode deixar a areia bem branquinha Bem com cara assim de gringo, sabe Bem branquinho, ó Vamos ver um antes e depois aqui Olha a diferença disso, gente Faz muita diferença E dá pra você vir aqui, ó E diminuindo vai aparecer a borracha Então eu pintei aqui o meu pé Eu apago o meu pé Dessa brancura Toda Aí fica bem, bem legal, ó Show de bola Eu vou deixar assim até pra gente Ter uma boa diferença De antes Gente, olha isso É muita diferença, né? Muita diferença E tem mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Já nesta foto Que é Essa função aqui Que é a função correção Tá vendo essas Espuminhas que tem aqui? Com essa função eu consigo Apagar a espuminha, gente Essa função eu uso pra apagar Tomadas Eu uso pra apagar ralos Eu uso pra apagar Pessoas Eu uso pra apagar várias e várias coisas Então só pra mostrar pra vocês Aqui, ó Nesse cantinho Que eu tirei a espuminha, ó Tá vendo? Então se você quiser deixar Tipo super lisinho Você super consegue, entendeu? Muito legal essa função Eu adoro Esta primeira foto está pronta Então agora vamos para a segunda foto Que não é uma foto Que era escura E eu fiz ela ficar clara É uma foto Bom, agora vamos para a segunda foto Pra salvar É só clicar aqui no exportar E colocar em gravar uma cópia Que já funciona super bem Então agora vamos para a segunda foto Com a florzinha Olha que linda, gente É uma foto super colorida Mas dá pra deixar ela ainda Com muito mais vida Era um dia que estava meio nublado Eu prefiro dias nublados Pra fotografar Porque você consegue Deixar ela com bastante vida E com cara de sol Na edição E o sol, às vezes Pode te atrapalhar muito Na hora de fotografar Então, vamos começar, né? Então a primeira coisa É vir aqui no HDR Pra mim não tem Coisa mais, tipo Que tem que ser feita Do que o HDR Aí eu testo qual o HDR Eu acho que fica mais bonito Que mais combina com a foto Nesse caso Eu acho que eu vou usar O da De pessoas mesmo, né? Que E vou diminuir um pouquinho, tá? Vou diminuir ele aqui Ó, mas já dá uma diferença Absurda Já dá mais cara de sol Pra foto Agora Vamos novamente Pro seletivo E primeira coisa aqui Vai ser clarear esse chão Deixar mais clarinho Saturar a planta Né, gente? A gente satura O céu também Pra ele ficar bem azul A gente satura A nossa pele Pra ficar bem bronzeada Com cara Opa Com cara de praia E aqui Ele não vai conseguir Identificar o meu rosto Na função retrato Porque eu tô com essas flores Na frente Então eu vou usar O seletivo Pra clarear meu rosto Vou colocar a função brilho E vou dar brilho Pro meu rosto Ó, gente Já deu Uma diferença Bem grande Mas eu quero Mais saturado Esse céu ainda Com Mais brilho Nas nuvens E também Mais contraste Ó A porta Filha E mais contraste Aí também Já Estamos começando A melhorar Essa foto, né? Ó, a gente tá fazendo Muita diferença Então Por aqui É isto Gente Pra mim Já faz uma diferença Muito enorme Na foto Próximo passo Vai ser vir aqui No pincel Vou pegar a exposição Vou diminuir Pra 0,3 E vou dar uma clareadinha Aqui Bem suave Nesse piso Pra dar um aspecto De mais limpo E tudo mais Aqui Ó, também já dá Uma boa diferença Ok Agora 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 Vou vir aqui Em ajustar imagem Aqui são aquelas funções Básicas Que a gente conhece Nem sempre eu uso Por aqui Muitas vezes eu uso Pelo Instagram Mas Nesta foto Eu vou usar por aqui Eu vou aumentar O brilho Aí eu vou aumentar O contraste Bastante Vou aumentar A saturação A atmosfera Também Gente, foto com cara De verão É tudo saturado É tudo contrastado Foto com cara De inverno É mais branquinha Com menos contraste Aqui as sombras E aqui Bem importante O calor O calor Pra mim Dá uma cara De que tem sol Na foto Sabe Pra mim Dá muito Essa cara De sol Seu corpo Fica mais refletido Assim Vou diminuir Um pouquinho A saturação Que eu tô Um pouquinho Laranja E aumentar Um pouco O brilho Aí Ó Foto Como tirei Linda Já tava Muito bonita E agora Uma foto Bem colorida Bem contrastada Bem com a cara Do verão Super simples De fazer essas Modificações Claro Que exige um pouquinho De tempo Sim Exige Mas é muito Tranquilo Muito prático Muito fácil E ainda dá pra vir Aqui nas curvas E ainda dá uma mexida Contrastes Iluminar Escurecer Esmaecer a foto Também Gostei Desse escurecer Achei bonito Então botei aqui No escurecer Ó Então sempre Vou testando Tudo Olha que super Diferença Que fez na foto Principalmente O céu E o chãozinho Ali Que ficou bem Mais claro Então gente Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De clicar em gostei De deixar um comentário E também De se inscrever Aqui no canal Pra ficar por dentro Todas as novidades E me marca Nas fotos Que vocês editarem Usando esses truquezinhos Que eu ensinei vocês Tá bom? Me seguem lá Nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.